O que eu acordei? Mas havia um grito em minha alma Ajoelhado ali eu fiquei E não quis te questionar em nada A forma que encontrei de orar Foi derramando as minhas lágrimas Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor E eu fui chorando aos Teus pés, Senhor E o Espírito Santo traduzia O meu choro em clamor Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo Não sabe de Ti, meu Pai Chorando o que eu disse Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse Pai, vou confiar Enquanto eu chorava Eu ouvia Tua voz dizendo Que chorar também é orar Que chorar também é orar Ajoelhado ali eu fiquei E não quis te questionar em nada A forma que encontrei de orar Foi derramando as minhas lágrimas Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés Aos Teus pés, Senhor E o Espírito Santo traduzia O meu choro em clamor Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo Só de Ti, meu Pai Chorando o que eu disse Deus vem me ajudar Chorando o que eu disse Pai, vou confiar Enquanto eu chorava Eu ouvia Sua voz dizendo Que chorar também é orar Que chorar também é orar Também é orar Oh, 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 oh Chorando o que eu disse não consigo Chorando o que eu disse que preciso Chorando o que eu disse que eu dependo Só de Ti, meu Pai Eu dependo, sou de Ti Eu dependo, Senhor Vem me ajudar E levando o Senhor Vai no bom reivindicar Vamos chorar Que chorar também é orar Chorar também é orar Chorar também é orar Chorar também é orar Que eu moro a Ti, Senhor Que chorar também é orar E aí Desejo ouvir a Tua voz, meu Salvador Mostrando-me o caminho a seguir Eu sei que me dirás O que Tu tens de bom pra mim A Tua voz, Senhor, eu quero obedecer Irei falar aos outros da Tua paz Por onde quer que for Eu cantarei do amor Por isso quero ouvir Tua voz, Senhor Ai, anseio ser a voz na multidão Que leva a esperança, leva a paz Felicidade aos outros Estender E Tu Na estrada desta vida Onde eu andar Farás o Teu Espírito encontrar Um Filho pronto a obedecer Eu sei que em cada um puseste o Teu olhar Chamaste-nos, Senhor, a Te servir Iremos, pois, em paz Com o Espírito a conduzir Assim o mundo inteiro vai poder saber Que o Deus Que o Deus a quem servimos Vai voltar E um dia em breve Em Tuas mãos darei Aqueles que vieste libertar Ai, anseio ser a voz na multidão Que leva a esperança, leva a paz Felicidade aos outros Estender E Tu E Tu Na estrada desta vida Onde eu andar Farás o Teu Espírito encontrar Um Filho pronto a obedecer Uma E Tu E Tu E Tu Anseio ser a voz na multidão E Tu Que leva a esperança, leva a paz Felicidade aos outros E tu, na estrada desta vida onde eu andai, farás o teu espírito encontrar Um filho pronto a obedecer Um filho pronto a obedecer Um filho pronto a obedecer Amém. 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 Eu sou levado ao chão, deprimido em oração, repleto de gratidão. Me lanço aos seus pés, eu venho me prostrar, só para Te adorar. E mesmo que eu viva aqui, pro céu eu quero ir. Cansado estou, Senhor, de me esconder de Ti Eu finjo que estou bem, mas Tu conheces o meu ser Queria apenas, Pai, não mais pedir Mas já pedindo, confesso Que quando na intimidade eu canto Meu coração começa a reestruturar Começo a enxergar de novo e quando Na intimidade eu canto Vejo Tuas mãos de novo a me guiar Te peço, não deixe andar Sem Ti, meu Pai Amém 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 Estou, Senhor, de me esconder de Ti Eu finjo que estou bem, mas Tu conheces o meu ser Queria apenas, Pai, não mais pedir Mas já pedindo, confesso Que quando na intimidade eu canto Meu coração começa a reestruturar Começo a enxergar de novo e quando Na intimidade eu canto Na intimidade eu canto Vejo Tuas mãos de novo a me guiar Eu Te peço, não deixe andar Sem Ti, meu Pai Te peço, eu sou levado ao chão Meu abrigo é Seguro estou, meu escudo és Não temerei Mesmo em provação Confiarei em Ti Teu amor, ó Pai Posso sentir Quando fraco estou Tu me sustens Com meu coração Eu Te louvarei Eu Te louvarei Tu és minha força Meu refúgio Peço Meu libertador és Tudo o que eu preciso Pra viver Eu confio em Ti Jesus Meu abrigo és Seguro estou Meu escudo és Não temerei Mesmo em provação Confiarei em Ti Teu amor, ó Pai Posso sentir Posso sentir Quando fraco estou Tu me sustentável Tu me sustentável Tu me sustentável Com meu coração Eu Te louvarei Eu Te louvarei Tu és minha força Força Meu refúgio Tu és Meu libertador és Tudo o que eu preciso Pra viver Eu confio em Ti Tu és minha força Por ser minha força O meu refúgio O meu refúgio É, Senhor O meu libertador É, Senhor Tudo o que eu preciso Pra viver Eu confio em Ti Jesus Eu confio em Ti 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 Estou tentando Conversar Conversar sem me importar Com o porquê Basta crer Estar em oração Confessar 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 Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti O meu grito O meu grito O meu grito Quiso me importar Eu confio em Ti É que eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Oh, Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Venha a nós o vosso reino Seja feito o Teu querer Nesta terra e também no céu Que eu vença ao ser tentado Nos livrai de todo mal Teu é o reino para sempre, amém Basta crer, estar em oração Confessa, reconhecer Eu aceito, oh Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, oh Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti Eu aceito, eu aceito, minha condição Obrigado.